Um homem faz o rio voltar no tempo. Conhecer a selvagem praia de Copacabana é uma das fantásticas viagens ao passado oferecida pelo artista gráfico Carlos Augusto Nunes Pereira, o Guta. Baseado em pesquisas e entrevistas, ele reproduziu no computador os pedaços de chão mais expressivos da cidade. Em parceria com o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura Carioca, lançou a partir de 1988 a série Um Passeio no Tempo. Em 20 de abril de 2012, Guta, aos 59 anos, morreu de câncer. Mas até hoje, a sua série de desenhos sobre o passado do rio é campeã em vendas. O meu grande desejo que eu faço nisso é tocar as pessoas, para as pessoas compreenderem que o espaço urbano, o espaço onde ela vive, onde ela convive, onde ela passa o dia, aquilo tem muita história. Essa consciência do que aconteceu ali ajuda a ter uma consciência de preservação. Guta conseguiu abrir uma porta no tempo e mostrar a evolução urbanística no rio. Dá tristeza, porque teve lugares que foram muito mais bonitos, mas ao mesmo tempo é uma dinâmica, a cidade é muito maior do que nós. Então as pessoas falam, vamos pensar em ouvir o futuro, mas o futuro é sempre inesperado. um bairro como Sinelândia, era um lar da mãe do bispo, era um larinho pequenininho. Gostei muito de trabalhar o lar da Carioca. Ele é muito representativo na história da cidade. Ele se estabeleceu como um espaço extremamente popular, porque era o povo que estava ali vendendo água, era o escravo que estava vendendo água. Então ele sempre foi muito movimentado. O mostro de Santo Antônio ali em cima, que as autoridades também passavam por ali, o próprio rei passava ali. E hoje quando ele metrou, o povo inteiro, aquelas rodas de artista, ele ainda continua com a mesma essência. Outro trabalho que tomou sua atenção foi a história dos ônibus, encomenda feita pela FETransport. O meu ônibuzinho fazia o percurso Praça Mauá-Sinelândia. Cada trabalho levava de seis a oito meses por prancha, como o Guta denominava cada imagem. Conforme a informação, aí eu vou botando, esse prédio, esse prédio, como é que era esse prédio, esse prédio tinha, não tinha, onde precisava retratar isso. Daí daqui eu começo a fazer casinha por casinha. O artista se impressionava ao desvendar o passado. Aqui, passeia pela Quinta da Rodista e seus arredores. Eu sou 50, na época da inauguração do Maracanã. E aqui você tem a, no lugar do Maracanã, funcionava o, era o Derby Clã, 1840. Como Alfred Hitchcock, o cineasta que sempre dava um jeito de aparecer em seus filmes, Guta também marcava a presença em sua obra. E aqui eu com a família. Esse aqui, nós aqui, são de 1988. Na verdade, eu botei aqui na época. Estou com as pranchas na mão, estou com as imagens na mão. Era um personagem que viajava no livro, de carona, com milhares de cariocas. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti